Numa escala de 1 a 10, em algum momento, quanta certeza você já teve que algo sinistro estava olhando diretamente para você. Eu daria uma nota 8 para a experiência que tive hoje mais cedo. Eu estava dirigindo, voltando da casa dos meus pais por volta de 10 da noite. Demora uns 10 minutos para dirigir até lá e vice-versa, mas que diferença 10 minutos podem fazer? É em uma área rural, sem postes de luz. Estou no estado de Michigan, no meio do inverno, e eu acabei decidindo usar uma estrada mal cuidada para voltar para casa. A mesma estrada que eu atropelei um cervo uns dois meses atrás, instantaneamente vaporizando meu orçamento natalino. Aqui é quase um clube de cervos. Enfim, eu estava nessa estrada na metade do limite de velocidade, com olhos atentos para esses terrores de quatro pernas e rabinho branco, e meus olhos estavam começando a ficar cansados por causa da luz de um carro vindo na direção oposta. Ele estava a quase 800 metros de distância, mas o farol alto estava ligado. Eu imaginei que era um caminhão, mas eu não quis encarar para então não enxergar uma daquelas máquinas de destruição peludas pulando na frente do meu carro de novo, então eu mantive os olhos na estrada o quanto eu pude. Quando eu me aproximei, eu vi que estava meio certo. Era uma picape. Mas ela não estava vindo na minha direção, estava parada no acostamento. E o pisca-alerto estava ligado. Eu diminuiu a velocidade ainda mais, esperando ver os sinais de uma batida em um cervo. Para-choque implodido, vidro quebrado, espelhinho faltando e, é claro, um defunto de cervo. Quando eu cheguei do lado da picape, eu não vi nenhum sinal de dano. Agora que a luz não estava na minha cara, eu consegui ver que a picape estava puxando um trailer de cavalo. O trailer devia estar conectado na fiação, porque as luzes dele estavam piscando com o pisca-alerta da picape. Eu desci a minha janela para falar com o motorista, mas, quando eu olhei melhor, não tinha ninguém. Oiê! Eu chamei. Mas não tive resposta. E então eu ouvia algo arrastando. E batendo. Parecia alguém batendo uma tigela de cabeça para baixo no chão, repetidamente. Estava vindo de trás do trailer. Eu olhei pelo vidro e vi uma coda amarrada na parte de trás do trailer. Eu não consegui ver o resto, mas a parte do nó parecia estar subindo e descendo um pouco. Eu andei com meu carro, espiando pelo lado do trailer. Um movimento brusco me assustou. E então eu percebi como eu era um idiota. A coda acabava em um cavalo amarrado. O bicho estava pisoteando com cascos no chão, puxando a coda pelo trailer. Quando eu cheguei mais perto, ele olhou para mim, relinchou, e voltou a pisotear. Eu pensei que estava irritando ele, e sabendo que não tinha nenhum carro por perto, eu desliguei os faróis. Mas ele continuou a pisotear. Eu olhei para o chão, perto dos cascos dele. A neve estava toda jogada, e em alguns lugares, o cavalo tinha raspada partes da terra. Ele já estava lá faz um tempo. Oê! Eu chamei de novo, esperando alguma resposta do campo escuro do outro lado. Nenhuma resposta. Eu olhei para o cavalo de novo. Ele soltou o vapor de suas narinas. Depois eu olhei de volta para os seus cascos, e para o chão ao lado deles. Eu não sou escoteiro, mas neve fresca deixa bem fácil de descobrir histórias simples. Nesse tempo, com os intervalos de luz vermelha do trailer, eu consegui ver claramente pegadas de botas ao lado do trailer, vindas do motorista. Elas viraram, e foram até a parte traseira do trailer, e depois até o escuro, além da bolha de luz vermelha. E então estavam as mesmas pegadas de botas voltando do escuro, acompanhadas de pegadas de cavalo. Assumo que o cavalo do cara fugiu do estábulo ou da pastagem aqui perto, e ele veio aqui buscar ele. Esse foi o meu momento columbo. E depois tinha a área inteira entre o cavalo e o lado do trailer mais próximo de mim. Eu consegui ver as pegadas de botas, mas elas não estavam em linha reta. Elas pareciam estar por toda a parte, apontando para todo o lado, como uma pessoa pulando de um pé para o outro. E misturadas com elas estavam. Outras pegadas. As novas pegadas pareciam um símbolo da paz. Um Y com uma linha extra entre as linhas de cima, com o dobro do tamanho delas. Não tinha nenhuma sola de pé, mas cada dedo, se aqui se pode chamar de dedo, era grosso, com ao menos 5 centímetros de largura. E no fim de cada pegada de dedo, incluindo a de trás, imagine o cabo de um garfo, a neve parecia ter uma outra falha. Não como uma pegada. Era mais como um corte, tipo de uma garra. Essas pegadas estavam misturadas onde as pegadas de botas estavam, mas tendiam a ficar mais próximas da estrada. Seja lá o que as fez, o cara de botas precisou passar pela coisa para voltar para o veículo. Nessa bagunça de pegadas, ambas humanas e tambente. Bem, eu acho que chamar de animal serve. Saiu uma linha reta de pegadas de botas, voltando pela estrada, para longe da picape e do trailer, além do limite da luz vermelha. Elas continuaram pela escuridão que conhecia, até o primeiro poste de luz, a 1,5 km daqui. As outras pegadas estavam misturadas com essas, indo e voltando na mesma linha. Em outras palavras, as seguindo. Os passos eram tão largos quanto os do homem das botas. Eu dei mais uma olhada no cavalo, que estava claramente agitado, e nas pegadas logo atrás do trailer. Agora, obviamente, como a neve é branca, e as luzes do trailer são vermelhas, toda a neve iluminada ficava vermelha. Mas eu sabia que não era a minha imaginação quando eu vi os pedaços, aqui e ali, com um tom de vermelho completamente diferente do resto. Com a luz fraca e o pelo escuro do cavalo, era difícil ter certeza, mas eu acho que vi algumas linhas longas assim no lado do animal. Eu gosto de pensar que eu não sou burro. Eu não vi nenhum benefício em ficar aqui pra bancar o detetive. Eu decidi me distanciar do cavalo, do trailer, da picape e das pegadas. Eu liguei os faróis e fui embora. O cavalo nunca parou de me encarar. E eu juro, aquilo foi o mais perto que eu vi em um animal da expressão de um mendigo que não viu nenhuma moeda o dia todo. Enquanto eu dirigi para frente, eu não consegui tirar meus olhos das pegadas das botas, nem das pegadas de seja lá o que é aquilo do lado da estrada. Uns três metros depois da luz vermelha do trailer acabar, tinha outra formação. Ambas as pegadas misturadas, definitivamente uns lugares com neve rosada escura, e depois só as pegadas de botas, seguindo a sua jornada. Mas em um lado, deixaram uma impressão na neve muito maior, perto do tamanho de uma pessoa. Haviam, formas, em ambos os lados do corpo. Elas eram amplas, e meio enrugadas, como a impressão do casaco de uma criança depois de deitar na neve. As formas se abriam do lado do corpo, deixando marcas de arrastos. Como algo se abrindo ou desenrolando. Eu admito que eu vi de passagem, mas eu juro que eu sei o que eu vi. É difícil de descrever exatamente, mas parando pra pensar, eu diria que comparar aquilo com um anjo de neve era meio errado em várias maneiras. Eu continuei a dirigir, pegando um pouco de velocidade, mas eu ainda estava indo devagar para preservar meus pneus na neve e no gelo. Eu consegui ver as pegadas de três dedos saindo daquela forma maior e voltando à perseguição, somente por alguns metros. E então, elas simplesmente sumiram. As pegadas de botas continuaram por outros doze metros. E então elas acabaram também. Eu acho que meu cérebro deu um pane naquela hora, tentando fazer sentido daquilo, então eu olhei de volta pro trailer e a picape, envoltos numa aura vermelha piscando. Eu consegui ver o cavalo, que ainda estava olhando pra mim. E então, na estrada frente da picape, algo se mexeu. Eram os faróis da picape. Eles balançaram. As luzes de trás dela também balançaram. Foi um breve movimento pra baixo, e depois voltou pra cima, como se colocasse em pressão em cima da suspensão. O trailer se mexeu, mesmo que só um pouco. Agora o cavalo não olhava mais pra mim. Estava olhando para o espaço escuro acima da picape, o espaço em cima do que nenhuma luz alcançava. E ele estava puxando a corda com uma força que eu nunca vi em nada na vida. Meus pneus deslizaram brevemente antes de pegar tração. Enfim, esse foi o meu momento de nota 8. Eu já perdi a conta de quantas vezes na volta pra casa eu quase deslizei e caí em uma vala. Eu já deslizei de lado uma vez. Mas eu sempre mantive controle, usando uma combinação de sorte e pura força de vontade pra não acabar preso na estrada nessa noite. Agora, eu estou na minha rua. E como eu queria que a porta da minha garagem estivesse funcionando. Porque, nesse momento, eu estou tendo o meu momento nota 10. A luz da entrada está iluminando uma parte do telhado da minha casa. Em minha volta, neve recém caída está sem perturbações. Mas nesse cantinho do meu telhado, eu consigo ver um par de pegadas na cena. Eu imagino que não tenho que descrever elas para você. A minha porta da frente está a uns 3 metros de distância. Eu me pergunto se eu deveria dormir no carro essa noite. A minha porta da frente está a uns 3 metros de distância. A minha porta da frente está a uns 3 metros de distância. A minha porta da frente está a uns 3 metros de distância. A minha porta da frente está a uns 3 metros de distância. Eu me pergunto se eu deveria ficar em uma porta.